Música Agora você confere o Welcome Hog na Harley Davidson em Ribeirão Preto. Este é um grande evento com muita música, muito rock'n'roll e muita Harley. Aqui com o Cadão, querido, prazer. Enorme estar com você neste grande evento hoje. Vamos falar um pouquinho do Hog, do evento e de tudo mais. O Hog é um grupo, é o clube dos Harley, da Harley Davidson, que ele é feito para fomentar o motociclismo. Então, o Hog tem a sua diretoria, onde ele promove bate-voltas, passeios, festas e muitos eventos para dar entretenimento para o harleiro. E o nosso lema é pilotar e se divertir. Que delícia! A Harley acaba sendo, o harleiro acaba formando, digamos assim, uma grande família. É isso. Hoje nós temos um grupo que já tem 4 a 5 anos e a gente acaba optando para ser o nosso principal grupo social. Então, a gente se vê toda semana e nós temos, no ano passado, nós tivemos mais de 100 eventos. Então, fica um negócio bem movimentado. Eu estou aqui com o Cezinha. Cezinha, você que é diretor do Hog e também responsável pela Academia de Pilotagem, é isso? Isso, isso. A Academia de Pilotagem da Harley, ela é um programa mundial, nasceu de uma necessidade dos harleiros do mundo todo, na verdade, e de fazer um programa internacional padrão. O mesmo padrão de programa que você recebe aqui no Brasil, recebe na Índia, na China, é um padrão mundial. Nós somos os coaches habilitados aqui por Ribeirão. Cezinha sou eu, o Cadão e o Zé Mário. E tem mais outros dois coaches no Brasil. Então, somos em cinco coaches no Brasil todo e três aqui em Ribeirão. É um programa maravilhoso que visa segurança e prevenção de risco do motociclista. Para ele saber o que ele tem que fazer, numa viagem grande ou num passeio simples, o que levar, como se comportar, como conduzir, o que vestir, o que tomar. Enfim, é um programa de prevenção de riscos e segurança na condução da motocicleta. Com o Ariovaldo, diretor do Hog. Ariovaldo, esse momento da Harley, eu diria que é um momento de integração, é isso? Perfeito. Todos os sábados recebemos Harleyiros e também colegas que utilizam outras marcas para nos confraternizarmos. Então, nós temos esse ambiente, a loja. Esse é um momento único onde reunimos todas as famílias, não só os Harleyiros. E todos os sábados temos os passeios, que temos uma programação trimestral. Então, todos os sábados já sabemos para onde nós vamos, os destinos. E às sextas-feiras também nós temos os encontros, que chamamos de Happy Hours, que são promovidos pelas ladies. É um momento também de confraternização das famílias. Olha que legal! Quer dizer que tem evento que não acaba mais, gente. O Harleyiro é um povo festeiro. Ah, muito festeiro. Inclusive, quem comparece aqui ao sábado, só acaba ficando encantado, né? E todos os sábados eles acabam retornando ao nosso ambiente aqui, que é muito familiar e muito festeiro também. É isso mesmo. Agora, é importante, você disse uma coisa importante, que é importante que você se atente a isso. Porque muita gente, na hora que vê a Harley, que vê o mundo da Harley, e às vezes tem uma outra motocicleta, acha que não é possível estar aqui. E é possível. Não precisa a pessoa ter necessariamente uma Harley. Se ela gostar desse mundo do motociclismo, ela já está convidada. Com certeza. São todos muito bem-vindos, né? Como eu disse, todo sábado. E o objetivo disso é que, em algum momento, ele se encante com as novas amizades, né? E venha a ter a sua Harley também, talvez, realizar um sonho que ele não é impossível. E agora, com uma Harleyira. Ingrid, um prazer, querida. Obrigada. Conta pra gente o que é ser uma Harleyira, como é que é uma mulher. Primeiro de tudo, você pilota? Eu piloto. Eu tenho uma moto, uma Heritage. Gente, como é que foi isso? Como é que você começou essa coisa de ser uma Harleyira e de começar a pilotar? Bom, eu tenho uma paixão desde criança, né? Com motos. E aí minha filha nasceu. Eu fiquei alguns anos sem andar. E esse ano eu consegui comprar minha Harley e tô aí andando com o grupo. E é uma delícia, é uma família, é só alegria, o pessoal é muito animado. E a gente tá sempre junto, todo fim de semana. Mais uma Harleyira, Juliana. Querida, como é que é? Você participa, vive o mundo Harley? É, eu sou Harleyira desde 2014, classificada como garupa, porque só ando na garupa com o meu marido, eu não piloto, mas eu costumo falar que não é garupa de moto, é garupa numa obra de arte, porque a Harley é uma obra de arte e me traz à tona um instinto de liberdade, um instinto selvagem, de alegria, de felicidade, de euforia. É tudo de bom. E o Welcome Hog são as boas-vindas. E aqui está o novo Harleyiro. Luiz, você acaba de chegar na Harley, conta pra gente. Sim, adquiri minha moto essa semana, então vim hoje no Welcome Hog, minha primeira vez aqui na Harley, tô muito contente. Conta pra gente, como é que foi isso? Como é que, você já tinha moto antes? Já, já tinha moto de outros modelos, né, mais esportiva, aí sofri um acidente de moto, parei um tempo de andar, e aí voltando, comecei a andar em motos de amigo, até andar numa Harley Davidson de um amigo, aí eu me apaixonei e resolvi trazer. Vim junto com um amigo que comprou a moto uma semana anterior a mim, e aí eu comprei a minha essa semana. Olha que legal! Quer dizer, você já é um apaixonado por motociclismo, por motos, mas a Harley, ela é diferente do que você viveu antes? É diferente, é bem diferente, a sensação é diferente, nossa sensação de potência mesmo, de poder, por conta do ronco, por conta da moto inteira de ferro, postura de pilotagem, e aí tem também toda essa parte social, né, do ROG, realmente o grupo que anda em motos Harley é mais unido, é bem legal, é diferente. Com o novo Harleyiro Danilo, Danilo, sendo muito bem-vindo a Harley Davidson, fala pra gente dessa experiência. Muito obrigado, é um sonho sendo realizado, um sonho de infância, tive outras motos, mas sempre com aquela, eu quero uma Harley, eu quero uma Harley. Passaram-se 10 anos e graças a Deus chegou o dia, então aí, curtindo uma semana de Harley já, tô namorando ela uma semana. Você já tinha moto antes, quer dizer, você sempre curtiu moto? Sim, sim, já tinha, aí tinha um acidente de moto, dei aquela freada, falei, ah, vou parar, mas a paixão não tem jeito, né, a gente vai superando, eu falei, não, vou voltar a andar, andar com cuidado, não tem problema. Então aí, tô curtindo agora aí, de lua de mel com ela. Olha que delícia, e a Harley, vocês dizem, muitos dizem, todos dizem, é diferente. É uma sensação diferente, eu acho que o pós-venda da Harley é uma coisa muito forte, essa interação que o grupo tem, a gente tem um, eles me adicionaram num grupo de WhatsApp, tá todo mundo junto, sempre marcando viagem, então você vê que existe um clima de muita amizade envolvido, que você não tem em outras marcas, além de que a moto é uma máquina, né, tirando a parte da moto, essa interação do pessoal é muito gostosa de mim.